Quero informar que lá na Comissão de Justiça, eu fui o relator do projeto 278-2013 e apresentei meu voto pela Constitucionalidade de Justiça de Boa Tecnologia Legislativa, que autoriza os micos empreendedores individuais a utilizarem a própria residência como sede para o exercício de sua atividade. O pequeno empresário, tanto pelo Simples Nacional, com faturamento de até 60 mil ao ano, sempre participava em outra empresa como sócio titular. Ele poderá ter empregados contratados que recebam o salário mínimo ou o piso da categoria. Essa permissão trará benefícios econômicos para os empreendedores, uma vez que possibilitará a racionalização dos gastos. Por isso, é uma matéria de muita importância que nós demos o parecer e quero parabenizar o autor do projeto catarinense, Mauro Mariani, por este projeto. E peço, V. Exª, por gentileza, dar como lido e divulgar nos anais desta Casa. Obrigado, Sr. Presidente. Vota o Brasil.